Ai, Mary Jane, eu quero casar com você Que que é isso? Que é você? Agora eu sou sua dona, Mary Jane, presta não Sou sua nova namorada, nem vem com reclamação Não chegue mais perto dela, sou sua nova paixão Eu não tô entendendo nada, quem é tu bicho doidão? Sou o Juliana e te roubei pra mim Sempre gostei de você, então agora é assim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu namoro a Mary Jane e isso não funciona assim Só se calar, preparar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Só se calar, preparar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Só se calar, preparar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Só se calar, preparar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Vamos lá casar então Eu vou precisar de um plano pra fugir dessa surtada Ei mano me ajuda aqui, será muito rapidão Essa é minha fantasia, segura ela na mão Agora só vestir ela, vai ficar mó bonitão Põe a máscara na cara, vai ficar chique então A Juliana tá vindo logo ali Vem amor, vamos casar, corre e vem sem papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei, vamos casar de novo com esse papim Então vamos lá, sem atrasar, casamento com paixão Preparar, pode pá, o casal de um milhão Então vamos lá, se atrasar, nem tenta resistir não Preparar, pode pá, somos uma evolução Então vamos lá, se atrasar, casamento com paixão Preparar, pode pá, o casal de um milhão Então vamos lá, se atrasar, nem tenta resistir não Preparar, pode pá, somos uma evolução O casal de um milhão Para, para Eu passei por trás Ai, eu sou tímida Você é que eu achei? Ai, eu põe naquela Nossa, eu não Como você quer olhar? Mães Agora é um milhão É um milhão